Xodó de Mano Menezes deve deixar o Corinthians no fim do ano. Salve salve meu amigo, fã e torcedor do Corinthians, como vai? Feliz e satisfeito com sua presença aqui, já vem comigo esmagando o dedo no botão do gostei e se inscreva caso ainda não esteja inscrito no canal mais um no bando de Loco News. Clubes da Europa tem interesse nele, e Shakhtar estabelece preço para sua compra em definitivo para 2024. Titular absoluto de Mano Menezes, só seguirá no Corinthians em 2024 diante de uma enorme reviravolta. O volante é admirado pela comissão técnica, pelos dirigentes, mas deve defender um time europeu a partir de janeiro. Maicon pertence ao Shakhtar Donetsk e está emprestado ao Corinthians até dezembro. Diz pra mim torcedor corintiano, o que acha do desempenho de Maicon no Corinthians? Fique à vontade para expor abaixo sua opinião, sendo crítica, elogio ou sugestão. É sempre um enorme prazer ver você participando aqui no canal mais um no bando de Loco News. Vai Corinthians!